Em todo o estado de Santa Catarina foram abertos 29.441 novos postos de trabalho no ano passado. Uma dessas vagas foi ocupada pelo Marcelo. Foi uma situação que eu estava trocando de loja, quando eu tive um aumento de cargo na outra eu procurei novos horizontes. Foi no mês de outubro, consegui pegar ainda sem precisar ficar desempregado e estou desde então até agora aqui. Só em Blumenau foram 1.286 contratações, de janeiro a dezembro de 2017, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo entre admitidos e demitidos é o melhor desde 2013, depois de anos com a redução de carteiras assinadas, a cidade dá sinais de que se recupera da crise econômica brasileira. O setor que mais demitiu em Blumenau em 2017 foi a construção civil. O que mais empregou foi o comércio, seguido de serviços e indústria. Nós tivemos uma liberação do Fundo de Garantia que, quer queira, quer não queira, é um dinheiro novo que entrou no mercado. Então isso ajudou. Mas eu reputo como uma das coisas mais importantes que faz com que a coisa ande é o otimismo que o consumidor passou a ter, até porque ele está mais garantido no emprego. Então ele tem a possibilidade de poder gastar. E isso é transferido para o comerciante. E isso é transferido para o comerciante.